A gente joga pela zoeira o bagulho, né? A gente joga pela zoeira o bagulho, né? Desculpa, queridos. Ativando a minha cópia. Ativando a minha cópia. Ativando a minha cópia. Ativando a minha cópia. Temos um drone safadinho por aqui, hein? Estão atrás de você. Ah, que bom, né? Matei o jacal. Humilde. Um treino na cozinha. Ah, tá agachada! Felipe, cozinha. É, se for reto e virar esquerda, você pega ela de costas. Na próxima porta. Não é essa, na próxima porta. Vai, vai, vai. Esquerda. Ai! Foi azar pra caralho mesmo. Ó, o Ima trabalhando, que bonito. O Ima puxa os drones também ou não? Não. Só... Só throw... Throwables. É, mas você joga o drone, né? Mas eu não... Ai! Deu mole, hein, mano? Fala na missão. Aliados eliminados. Aliados eliminados. Que? Tchau, tchau. Eita. Ah, já fiz umas lives com o chat me dando umas dicas de lol. Funcionou até. Mas ainda assim tinha um certo delay, né? Tinha todo uma... um processo. 10 segundos e contando. 5 segundos. Olha o magnete. Raio de defesa do figurino. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para a ação hostil. Trazei pra caralho, mas vou tentar. Se continuar nessa rádio... Onde estarão? Eles se descobriram. Estão protegidos. Estão protegidos. Estão protegidos. Ação hostil. Ação hostil. Ai, olha o cara. Deixa eu me jogar no cérebro para ganhar aí. Tem um telhado aqui que eu não sei onde ele está Mas ele sabe onde eu estou É um no telhado, o outro não tem ideia Porra Acabou Acabou Agora eu estou concentrado, estou fazendo a gameplay do mudinho aqui Estou jogando para valer Itens e dicas para não tomar gank No Loela é praticamente isso Mas não é só isso Porque eles tem o blitz, o blitz já mostra tudo isso Porque parte de item está safe Ah não, não está safe né, a gente tem que aprender A entender os itens que os outros Caras estão usando Para a nossa masterização O problema é conterar os outros É, então exatamente Saber o que fazer quando o cara afastar o item Os momentos de posicionar também Agora está na hora de rodar e tal Porque por exemplo, alguém me deu a dica de quando eu estou no mid A hora que eu tenho que sair da lane e botar pressão nas outras lanes Aí já me deu uma noção de jogo Melhorou pra caralho meu mid É o frago que é tipo assim Quando você empurra muito essa wave ali Você consegue já fazer rotação Quando seus minions estão na torre Aí é a hora de você tipo Olha, é uma dica muito básica Mas tipo assim, quando seu minion está na torre É a hora de você pegar as lanes que você está pressionado e ir nela Então tipo assim, mano Se o minion chegou na torre Olha, se você estiver sendo pressionado no top Você sobe e se você estiver sendo pressionado Tipo esse tipo de coisa assim Já mudou, tá ligado? Meu Deus do céu Pobie, a pior é que hoje foi full meme mesmo Obrigado pelas mistérias, hoje foi full Full casueba Nem avançamos na MD10 5 segundos para inserção Não deu, mas a gente até tentou Não é Ah, é verdade né A gente não achou partida A gente tentou e não achou partida Tentou ir lá, mas não... Não surtiu efeitos não Eu não lembro se tem câmera nesse mapa não Nem isso eu estou lembrando Ah, a gente não sabe jogar aqui Ah, a gente não sabe jogar aqui Frost nessa sala Estava para a direita, Luigi Vocês acharam uma bomba Hum... Carga de coco não, não Tome, recebe Descobre Ah, mentira velho O que esse cara está fazendo aí, mano? Ajuda, velho Tu é machucadito Ai, ali dentro Só tem eu na sala, alguém me ajuda Socorro Pô, estava bonito isso aqui, hein Tô indo Ah, muito obrigado Só uma feridinha Ah Felipe, só plantar Plantei Eu não tenho ideia de onde que é plantar Acho que tem um cara vindo das costas Onde a gente veio É isso mesmo Não, não, não Não, não Não, não Tirar a cara aqui que eu estou aqui dentro Pisou na minha claimer Ah, mas não morreu Nossa, passou Tem um Capcam e a Val Tem um Capcam e a Val Que a Val passou direto aqui E o Capcam está na porta Meu amigo, tá Nossa, eu tomei um Capcam e um Capcam Caralho, quatro kills nessa partida Desse jeito aí mesmo A concentradinha foi Mano, eu estava com um de vida ali Essa Val que não me acertou Ela não conseguiu xingar minha mãe Nossa, mano Eu devia ter cravado no Capcam ele mesmo Que foi o meu também Mas graças a Deus aí Você salvou a Tata Caralho, agora como que esse Capcam Não morreu no meu A Val que Foi a Val que pisou na minha claimer Foi a Val que Acho que ela ativou E correu para trás Só se foi É, deve ter sido de fora, né Ela passou tomando tiro ainda Ele não morreu Meu Deus, aquela Val que estava dura Estava, velho Estava braba Não, ele não acertou um tiro em mim Estava dura na mira também Porque meu amigo Não acertou uma bala Porque o bicho tanca 17 tiros no peito ali também, né Nossa cenoura Não deu nada também De ele fazer o contrário ali E errar a mira, né E balancear dos dois lados Joguei a partida inteira distraída Vocês viram, chat? A hora que a gente concentra Com o jogo caminha Puta que pariu O drone localizou uma bomba Dez segundos para inserção Cinco segundos para inserção Vá até a localização da bomba e desative-a Perdi meu drone Vou riscar, mas eu acho que eu vou morrer Ah, fui avistado Demo Eu acho que eu vou morrer Lips Mas foda-se, você leva Não, não, não Tô pelo outro lado Não, não, não Tô pelo outro lado Não, não, matou Tá de boa Eu tava pelo outro lado aqui Ah, morri como, velho? Tá na escada um Capkan Escada Ah, foi o Capkan que me pegou? Tava colado na porta Não, não, não Eu dronei ele ali Foi o outro cara que te pegou Não, a bomba dele me derrubou Tava pro lado de dentro e eu não vi, velho Nossa, que vacilo, mano Morri pro Capkan Tomei dois hits do Capkan Beleza Isso complica, né, fio? Olha aí, biciclete Erreu contra três caras Eu sei onde um tá Sei onde dois tá, na real Porque o Capkan tá aqui Mas onde aqui é complicado, né? Ah, desgraça Não sei onde tem câmera aqui, mano Ah, mano Caralho, que que foi isso? Não, é zoeira isso, né, velho? É zoeira, né, mano? Olha, olha Nossa, essa arma da ela Que horror Isso era dois caras ainda, velho Meu Jesus Que round de feio, mano Ah, Lips Vamos ter que jogar sério, hein, mano Essa eu joguei com popote, viu? Eu não queria jogar sério, mas vamo aí Amaru é muito legal, né, mano Esse negócio de você entrar em qualquer lugar Dos caras e os malucos não fazer ideia de onde você tá É muito engraçado, mano Porra, morri pro Capkan Foi muito triste, já vou ter matado geral nessa porra Porque o Capkan tava até longe do você Não, eu pisei Não, a trap dele tava pra dentro, velho Nossa, que vacilo Era só eu ter observado um pouco Tem... Perto da sala de mapas Eu sou cad OGARPAS, o seu drone localizou uma bomba Certo check Não, eu vou ser O Minecraft vai ter esse de qualquer jeito, vambora! Gente, eu não escondei a flusa do outro lado só porque eu queria fazer a voltinha longa das caras. Ih, toma menos no time, agora que eu vi. Nem fudendo, andar de cima tem. Inimigo localizado, primeiro andar. Nossa, me viu como-se. Não vou me derrubar, você! Tem outro, tem outro, tem outro avançado aqui. Acho que pro outro lado, direção das escadas, tem um. Previso recarregar. Caramba, mano, de onde que veio isso? Mano, era um Cap'kan, onde ele tava? Ah, ele tava na escada de baixo, eu não entendi, ele rushou. É um agente das forças inimigas. É, o Cap'kan escada ainda. Tá uma Valk, andar de baixo. Andar de baixo, Valk, andar de Valk. Andar de baixo. O desativador foi protegido novamente. Vou plantar. Peraí que ia jogar. Sério, chat? Falei! Vambora. É isso. Ah, Elipse, vou fechar aqui a live, vou tomar um banho. E daqui a pouco eu volto pra gente procurar o coach de LOLzinho. Tchau.